O que é o grupo de pesquisa associativismo, contestação e engajamento? O que é o grupo de pesquisa que tem como foco central estudar os processos de organização e de mobilização social, principalmente relacionado a conflitos sociais e políticos. As pesquisas, então, estudam questões de por que as pessoas se envolvem em organizações sociais, por que as pessoas participam de movimentos sociais, de grupos políticos, o que esses movimentos e organizações sociais fazem, a participação de movimentos e organizações sociais em políticas públicas. E, particularmente, nesse momento de que a sociedade brasileira vive uma grande conflitualidade social e política, esses temas têm guiado bastante destaque do ponto de vista de entender as implicações desses processos de organização e mobilização social, em termos da democracia, em termos do enfrentamento de desigualdades no país, na questão da violência, na questão, enfim, das próprias políticas públicas e do que elas produzem. As temáticas que eu tenho trabalhado são essas pesquisas, e tratando também de alguns temas mais específicos, por exemplo, a questão das tecnologias, da internet, enfim, nos processos de organização e mobilização social. Então, esses são os temas que eu tenho trabalhado aí nas minhas pesquisas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti